Mas agora a chuva vai dar uma parada e o tempo muda no Paraná. Vamos ver na previsão que traz o CIMEPAR. As condições do tempo mudam bastante nesses próximos dias no Paraná. Ainda teremos um retorno de chuva, mas por enquanto o predomínio é de sol entre terça e quarta-feira. Depois o destaque até a semana vai terminar um pouco mais gelado. Volta a ter frio em algumas regiões. A tendência é de que a gente tenha, entre a capital e as praias, bastante nebulosidade nesta terça-feira. O sol aparece mais é na quarta, chegando a esquentar bastante, chegando a uns 27 graus nos termômetros na capital. E a chuva, ela chega mais efetivamente mesmo durante a quinta. Mas o volume mais alto esperado é na região da Serra do Mar, em torno de 60 milímetros de chuva. Isso preocupa, claro, pela condição que já foi de severidade durante o fim de semana. Portanto, é bom acompanhar as novas atualizações dos boletins meteorológicos. Neste momento, em Curitiba, a temperatura é de 17 graus. Aí está a imagem da capital neste momento. Para amanhã, tempo bom e com aumento na temperatura. Só tem possibilidade de chuva no oeste e sudoeste do Paraná amanhã, de tarde e noite nessas regiões. Curitiba, 14 a 27 graus, sol. Litoral, 19 a 25 graus, sol. Ponta Grossa e região, 13 a 28, sol. Sul do Paraná, apenas no sul, é que tem possibilidade de chuva, nebulosidade. O sol aparece entre nuvens, 19 a 30 graus. E no norte, sol, 19 a 33 graus. São as informações do boletim do CIMEPAR.